Alô, podeiros! Eu sou Mari Antunes da Banda Babado Novo e dia 19 de janeiro estarei aí no Bode Elétrico, em Parelhas, para juntos fazermos uma grande festa na maior micareta do Seridão. Minha boca na sua, sua boca na minha Senti teus lápis quentes, envolventes, me alucina Teu olhar no meu, colados como um imã É o que me arrasta pra você, quando a gente se vê Bode Elétrico 2014, todos juntos numa só energia Grande beijo, até lá!